Música Eu quando era moleque, eu via meus ídolos estampados nas paredes das academias Eu tinha certeza que um dia eu também ia estar lá Mas não é por vaidade não, é porque eu queria inspirar pessoas Eu queria que aquele moleque que estivesse dentro da academia Olhasse para a parede e falasse assim, caramba, eu quero ser igual aquele cara ali Eu quero chegar aonde aquele cara chegou Eu fui zoado com muita gente Duvidaram da minha capacidade Duvidaram de onde eu podia chegar Mas sabe o que importa? É o que está aqui dentro de você É a sua vontade, é onde você acredita de verdade onde você pode chegar É onde você acredita de verdade no teu potencial Se você não acredita no teu potencial, ninguém vai acreditar, meu irmão É só você Não adianta você querer muito uma coisa e não sacudir, não fazer por onde Não botar sangue no olho, velho Está na hora de mudar Está na hora de parar De se lamentar Está na hora de parar de só querer Não está na hora de fazer Eu tenho certeza Mas eu não tenho dúvida, meu irmão Muita gente fala Ah, eu não consigo É impossível conseguir um shape desse É impossível ficar gigante Não é impossível Nada é impossível para quem quer alguma coisa de verdade Nada é impossível para quem se joga de corpo e alma aqui dentro Então faça isso Experimenta isso na sua vida Esse gostinho de vontade Esse gostinho de mudança Meu irmão, isso é prazeroso demais Porque é uma mudança que acontece não só no seu físico Mas em toda a sua vida Com as pessoas que te acompanham Com as pessoas que te rodeiam Elas olham a mudança em você e querem aquela mudança também Então faça por você e por quem você ama O que é 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri